A festa é para comemorar o encantamento pelos livros. O trabalho de incentivo à leitura envolveu 250 alunos dos primeiros anos desta escola. Alavancar os estudos, o gosto pela leitura e da escrita. A professora escolheu a obra e dentro dessa obra ela uniu conteúdo, objetivo, dentro dos nossos eixos curriculares. Os trabalhos se concentraram na literatura regional, com temática lúdica, da autora Mara Calves. Uma turma trabalhou o alfabeto ecológico do Pantanal e aí para aprender o dia A a Z com animais e plantas da nossa fauna e flora. Outro livro trabalhado foi a Jujuba, Serema Viajante, Sabores da Fronteira do nosso Mato Grosso do Sul. A influência que tiveram esses cinco estados e os dois países da nossa culinária. E aí vem a receita, eles fizeram o pão de queijo. Entre as atividades, a geografia do estado detalhada em história infantil. Na capital, um estudo pelos 33 córregos e o rio Anhanduí. O primeiro ano B, estudou o livro Morgana no Planeta Água. Morgana era uma menininha, no certo, ela não chovia muito, aí ela mudou para outra casa, para outra cidade, em Compro Grande. E para falar de alimentação saudável, o simpático tucano, o tuco, que queria doces ao invés de frutas, foi o tema estudado pelo primeiro ano B. Não posso comer comida do tio Mano, porque ele é uma ave e ele conheceu um íntio que deu chatbolo para ele e aí ele melhorou. O desafio pedagógico de atrair a atenção das crianças para os livros mudou a rotina e o interesse dos estudantes pelas histórias e pela leitura. Começaram a se interessar muito pela leitura, porque eles precisam ter, digamos assim, a referência, né, alguém para estimular essa leitura. Vai repercutir como cidadãos, né, críticos, onde eles possam fazer a diferença na nossa sociedade. É plantar sementes desse novo leitor, desse novo cidadão do futuro, conscientizado e ativo para o cuidado do meio ambiente. Obrigado. Obrigado.